Uma carta aberta fazendo as mais diversas acusações ao PT tem se espalhado pelas redes sociais e atingiu até o momento milhões de pessoas. Veja o vídeo e comente com a sua opinião a respeito. Alerta! Carta aberta! O que todo brasileiro precisa saber sobre o PT? Há um exército silencioso no Brasil. São guerrilheiros sem armas de fogo. É o exército do PT. Os militantes do PT não têm simplesmente um plano de governo. Têm um plano de poder. Está em curso o plano do PT. São os assaltantes da memória, da história e da honra do Brasil. Como está estruturado? Como funciona? Quais são suas armas? O que você pode e precisa fazer? Primeiro, Bolsa Família para 45 milhões de pessoas dominadas pelo PT. Gente que precisa, mas vive sob o medo de perder o benefício, como se fosse o PT quem paga a conta e não o Estado. Ou seja, você é quem paga o Bolsa Família com seus impostos. A grande maioria votou para a Dilma. São os fiéis adestrados para votar sempre no PT. Dois, 22 mil cargos de confiança para militantes do PT. Um exército pago para fazer cumprir a agenda do PT. Estão espalhados no Brasil inteiro e pagos pelo cidadão brasileiro para fazer política para o PT. Três, 40 mil bolsas ditadura. Outro bolsão de adestramento político para o PT. Criminosos e terroristas são festejados como heróis. Estão reescrevendo uma história de infâmia para o Brasil. A propósito, os militares estão calados diante da anarquia do PT. Por quê? Por que se levantaram contra a invasão comunista em 1960, 1970 e agora sucumbem no silêncio? Não queremos a ditadura militar, nem a ditadura comunista do PT, com o apoio dos coronéis da corrupção, como Collor, Maluf, Sarney, Renan Calheiros e tantos outros. Por que os senhores militares se calam? Onde está vosso patriotismo? Fidel Castro oferecia, na década de 60 e 70, guerrilheiros para as organizações comunistas brasileiras. Dilma era uma de suas líderes. Hoje, passa como heroína com seus camaradas terroristas. Participaram de assaltos a bancos. Furtaram armas do exército. Sequestraram. Inocentes. Sim, sequestraram inocentes. Participaram de assassinatos financiados por Cuba. Quem Cuba oferece hoje para o Brasil? Quatro. Dez mil excelentes médicos cubanos. Só que são comunistas espalhados pelo Brasil para fazer militância comunista? Os médicos cubanos são escravos da ideologia comunista cubana, um país em que a maioria de sua população vive na miséria e prisioneiros em uma ilha. Esses médicos cubanos, que foram vergonhosamente trazidos para o Brasil, estão longe de suas famílias. Seus passaportes estão sendo mantidos pelo governo brasileiro e nenhum deles tem liberdade para nada? Não existem democracia e liberdade na China, Rússia, Índia, Venezuela e em outros países cujos governos Dilma, Lula e o PT mantêm relações de apoio financeiro, inclusive. Quinto. PT, Lula e Dilma são inimigos da liberdade de imprensa, da liberdade de expressão e da liberdade religiosa. Os métodos do pessoal do PT são parecidos com os dos muçulmanos. Mentem sem nenhum pudor para alcançarem seus objetivos. Dilma, Lula e PT condenam a única democracia do Oriente, que é Israel, e apoiam assassinos de cristãos, como Hamas, Estado Islâmico, Irã e outros. O Estado Islâmico apoiado pela Dilma nas Nações Unidas corta a cabeça de cristãos, homens, mulheres e crianças. Se tiver coragem, pesquise na internet e veja as fotografias destes massacres. 110 mil cristãos foram assassinados no mundo em 2013 por causa de sua fé. Todos os anos são milhares mortos porque creem em Jesus simplesmente. Dilma nunca disse uma palavra sequer de repúdio ao massacre de cristãos no mundo, enquanto é presidente de um país de uma nação que tem mais de 90% de cristãos. Dilma é anticristã, só não percebe quem não quer. Dilma vai nas igrejas evangélicas por conta de votos e em cena, destilando seu veneno em deboche porque é ateia, marxista, materialista. Tem direito de ser, mas devia assumir. Não assume porque é enganadora. PT, Lula e Dilma são campeões da destruição da vida e da família, sendo o governo que mais tem promovido aborto na história do Brasil, financiando assassinatos de crianças no ventre de suas mães, com dinheiro público e matando outras milhares por causa da corrupção em que estão envolvidos. Eles saqueiam o dinheiro que seria usado para os programas sociais da nação. Dilma, Lula e o PT e os que os apoiam são promotores dos kits gay para as escolas. Esta literatura espalhada para todas as escolas do país e textos que enaltecem até o ladrão José de Seu como herói, todo tipo de literatura destruidora dos valores cristãos. Dilma, Lula e o PT odeiam a família, pais, mães e filhos, porque estão redefinindo e reconceituando o que é família na cultura pelas mudanças iníquas nas leis do país. A agenda LGBT é a sua agenda. É do programa do Partido Comunista fomentar todas essas agendas do mal. Só não sabe disto quem nunca leu o programa oficial do PT. PT compra deputados e senadores, compra o Congresso Nacional com mensalões, petrolões para passar suas leis perversas. PT compra a mídia com dinheiro para propaganda e notícias impostas para dominar o pensamento de influência na ação, especialmente aos mais carentes. Os mafiosos do PT dizem que tiraram 45 milhões da pobreza é mentira. Tiraram, sim, 45 milhões da miséria para a pobreza e os tornaram dependentes do Estado. Esta turma do PT e seu chefe Lula odeiam a classe média e sua cartilha é a ditadura do proletariado, ou seja, defendem que é direito dos trabalhadores serem governantes do país. Discurso do PT para a classe trabalhadora, como denominam os trabalhadores, é discurso falso, demagogo, mentiroso e hipócrita, porque os governantes são eles, ricos, abastados de dinheiro e de corrupção. Lula e sua família são dos mais ricos do país. Não sei se alguém com salário de deputado ou presidente consegue ficar rico. Só político corrupto fica rico com a política. Não sei se funcionário de zoológico consegue ficar rico em quatro anos sem ganhar na loteria, a não ser que seu pai seja presidente corrupto. Observe quais políticos estão do lado do PT. Não há sequer um que possa ser considerado um homem e uma mulher de bem. Exagero? Cite alguém. Estes criminosos do PT apoderaram-se das empresas e instituições do Estado, como a Petrobras, delapidaram o patrimônio público, prostituíram-se com as empreiteiras do país. Quando estes empresários vão dar um basta nessa chacina nacional? Com a continuação do PT no governo, o Brasil virá a ser como Cuba e Venezuela. Enfático, preciso afirmar novamente, nestes países não existe democracia nem liberdade. É o que querem para o Brasil, tudo e todos controlados. Não creia nestas palavras se não quiser, mas pelo menos investigue, pense, pondere. Não querem investigar? Depois não reclame. Dilma, Lula e seus camaradas não têm pátria, porque são comunistas. Comunistas não têm pátria. Há algo intrigante nesta história toda. Todo petista e os que são seguidores do PT, especialmente os cristãos, fizeram uma escolha de não acreditar em nada que se fale contra Dilma, contra Lula e contra os companheiros do PT. Em outras palavras, não querem nem pensar um pouco da possibilidade que estejam enganados. Por quê? Se tivesse outra palavra do tamanho do Brasil para explicar aos cristãos enganados pelo PT, eu usaria. Por isso vou usar estas palavras. Um torpor e uma cegueira tomaram conta desta gente e uma indiferença e letargia tomaram conta dos homens e mulheres de bem deste Brasil. Os seguidores do PT não querem acreditar. A gente fala, poucos acreditam. Nem os cristãos querem acreditar. PT quer dominar os brasileiros. Como pode ser isto? Os brasileiros inertes, com as ações de tomada de todo o poder no Brasil pelo PT, estão adestrados, dominados e em breve serão arrasados. É só uma questão de tempo. Para expulsar este PT da ditadura comunista das entranhas do governo, somente se os 90% de cristãos do Brasil façam alguma coisa além de orar. É preciso agir. É necessária uma revolução urgente, definitiva e impactante para retomar o Brasil para os brasileiros. Você sim, você sabe o que deve fazer para destruir este plano maquiavélico da ditadura do proletariado em curso no Brasil? O proletariado é só uma palavra que o PT usa, só no nome. Quem comanda é sua elite comunista. Use seu voto enquanto há tempo. Diga não à corrupção do PT. Diga não ao projeto de dominação comunista do PT. Não falo isto para amedrontar, de jeito nenhum. Falo isto para incentivá-lo a usar sua liberdade política enquanto a tem para emancipar o Brasil. Em Cuba, Venezuela e nestes países que Lula, Dilma e PT estão em comum acordo, não existem liberdades. Sim. Por que eles apoiam estes líderes com bilhões de reais? Somente isto não deveria fazê-lo pensar que é possível que implantem a mesma coisa no Brasil também? Não é só possível, mas este é o plano. Ainda bem que tem gente que tem coragem e mostra a verdade. O PT não ama o Brasil. Saiba que a maioria dos nossos jovens não conhecem os fatos do passado de Dilma, Lula e seus camaradas. Sabia? Acorda, Brasil! Queremos a libertação do Brasil destes fascistas corruptos. Liberdade ou revolução? Não queremos liberdade oferecida. Toda liberdade oferecida é falsa. Não há liberdade no PT. Não queremos também uma liberdade tardia. Queremos liberdade e justiça social para todos os brasileiros. Por favor, não desista do Brasil. Não vamos desistir do Brasil. Josimar Salum, Boston, Massachusetts, Estados Unidos, 11 de outubro de 2014. Marilena Perdomo. Entre comunistas não há lealdades, só cumplicidades, conluios, rivalidades e repartição de lucros. Mais nada. Todo viciado em PT é assim mesmo. Diz que não devo, como pastor, me manifestar politicamente. Isto é que é pura manipulação, chantagem das piores, quando impõe sobre mim um cerceamento de liberdade de expressão que não quer para si. Dilma e Lula, pela ideologia, pela forma de governar e pelas simpatias e amizades com o pior que há no mundo, se assemelham ao velho assassino Fidel, a Stalin e a Hitler. Não quero isto para o nosso Brasil. Deputado, Bolsonaro, Bolsonaro, chama Dilma de Hitler de saia. Você ama o Brasil? compartilhe esta carta aberta a todos os brasileiros. Deus te abençoe. Deus salve a nossa nação. E neste momento estamos organizando uma missão empresarial para Cuba. Nós financiamos por meio do BNDES, nesta primeira etapa, 802 milhões de dólares em bens e serviços. Gostou do vídeo? Não se esqueça de se inscrever em nosso canal. Apresentamos vídeos diários com notícias sobre a política e a sociedade brasileira. Compartilhe e ajude a transmitir o nosso conteúdo. o nosso conteúdo.